Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PT 1420. Hoje é 21 de novembro de 2021, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. O canal Felicidade não para de crescer e cresce tanto que agora temos a Banca Felicidade, venha fazer parte desta família, agora você tem a Banca Virtual com toda a credibilidade que você já conhece, chame no zap 13997062286 e peça já o seu aplicativo, venha para a família Felicidade. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. E aí E aí E aí E aí E aí